Para você chegar nesse ponto, você mesmo me disse no início da entrevista, você paga um preço, você paga um preço pela excelência, você paga um preço para você atingir o ápice. Com certeza, sem dúvida. Você paga... Você hoje, olhando para trás e vendo o preço que você pagou, você se arrepende de alguma coisa? Você teria pago um pouquinho menos o preço ou teria feito tudo igual? Eu teria feito exatamente a mesma coisa. Porque deu muito mais certo do que eu imaginava. E você hoje é a história. Você hoje é a história do esporte. Você hoje é referência no mundo todo. Exatamente. Mas tudo se paga um preço. Isso é bom. Isso é bom. Ninguém chega lá sem pagar o preço. É verdade que você descobriu uma hernia de disco enquanto treinava ou... Isso aconteceu lá em 1996, antes de eu ganhar o Olímpia. Você ouviu um barulho? Como que foi? Eu ouvi um estalado no meio do treino. Estava levantando um pezinho leve. Você escutou... É uma hernia... É simplesmente um nervo que estourou na coluna. Não, parecia um tiro, na verdade. Pau! É, tipo isso. Mas assim... Foi um pau! Foi um pau! Não te assustou? Não, porque eu não senti dor nem nada. Só fez um barulhão ali. Foi mais ou menos esse barulho aqui, ó. Mais alto. Não, não. Foi um pouquinho mais alto que esse. Um pouquinho mais alto. Tá bom, tá bom. Ô, Rony. Agora, você depois passou diversas lesões na coluna. E nunca pensou em desistir. A coluna é uma parte muito delicada. Ninguém quer ter problema na coluna. Você teve alguns e continuou. Sempre que você está fazendo uma coisa que você ama, você faz, não importa o preço, né? Não importa o preço. Você ganhou parafusos na coluna e depois o parafuso arrebentou e você continuou. É. Tudo isso, na verdade, aconteceu depois que a minha carreira já tinha encerrado. Mas você não parou de treinar? Como que é a sua rotina de treino hoje? Não, não. Não, eu treino seis dias por semana ainda. Mais ou menos uma hora, duas horas por dia. Até hoje? Até hoje. Tem algum dia... Hoje você chegou no Brasil. Não vai dar para treinar. Ou você vai dar um jeito e vai treinar? Não, eu tento parar todo dia. Se você um dia não treina, você se sente mal? Não, não, não. Não, não, não. Não mesmo. Não mesmo. Já estou treinando faz tempo demais. Ok. 47 anos é um tempinho de estrada aí. Rony, você tomou suco ou você é natural? Juicy ou natural? Que suco? Que juice? Anabolizantes. Em Brasil é juicy. Alguns, já tomei alguns aí no meu dia. All right. É isso. É isso. Obrigado.